Fala pessoal, vamos aqui a mais uma resolução de questão de leis extravagantes focada na PM do Rio Grande do Norte. Questões IBFC, eu trouxe aqui 10 questões da IBFC de leis extravagantes diversas para a gente alavancar os nossos estudos com resolução de questões, para a gente conhecer a banca, tá bom? Quer adquirir o curso completo de questões profissionais até o dia da prova? Tem na descrição aqui do link para você adquirir o curso, tá bom? O curso está excelente, muito bom, e eu tenho certeza que vai ajudar você nessa jornada da PM do Rio Grande do Norte, tá bom? Vamos lá. Primeira questão foi a questão de lei de execução penal que está previsto lá no seu edital. Ela diz assim, ó, em relação ao trabalho externo do preso. Marque a alternativa correta. O trabalho externo, ele é inadmissível para os presos em regime fechado. Errado, pessoal, ele é admissível. Os presos podem trabalhar, os presos em regime fechado, em obras públicas, né, da administração, tá? Ou em entidades privadas também, desde que sejam adotados métodos de fuga, né? Contra fuga. Então, é admissível sim. A prestação de trabalho à entidade privada independe do consentimento do preso. Na verdade, depende do consentimento do preso. A prestação de trabalho externo e externo a ser autorizada pela direção do estabelecimento depende de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de metade da pena. Não é metade, e sim o cumprimento de um sexto da pena. É proibido o trabalho de presos em obras públicas. Na verdade, é permitido. Deverá ser revogada a autorização do trabalho caso o preso venha a praticar um fato definido como crime ou for punido com falta grave. Aí sim, correto, com certeza será revogada essa autorização de trabalho externo se ele praticar falta grave ou crime, tá? Então, questãozinha da IBFC, gabarito letra E. Vamos na segunda. A segunda questão foi pra UDPM Minas Gerais, né? 2014. Dos órgãos de execução penal. Vamos lá. São órgãos da execução penal, exceto... Olha ali. A Banca IBFC gosta muito dessas questões. Quais as incorretas e gosta muito dessa palavra, exceto, e o pessoal erra muito a questão por causa disso. Vamos lá. Quais são os órgãos da execução penal e ele quer o exceto, ele quer o que não é. Defensoria, entra? Entra. Departamentos penitenciários, entra? Entra. Ministério Público também é. É um órgão da execução penal. Agora, o AB não. Não tem previsão, tá? Tá lá no seu artigo 61. Quem são os órgãos da execução penal. Fechou, pessoal? Gabarito da segunda. Letra C. Não tem previsão da OAB. Questão número 3. Foi a questão até da PM do Rio Grande do Norte, mas para o concurso de oficial. Vamos lá. Em 11 de 2 de 2022, o plenário do STF, no julgamento das ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade, estabeleceu os requisitos para a validade da decretação da prisão temporária. Então, colocou os requisitos para decretar a prisão temporária. Previstas na Lei nº 7.960, de 89, que está no seu edital. Assim, é possível afirmar que a decretação desta modalidade de cárcere somente é cabível quando? Quando é que a gente pode aplicar a prisão temporária, professor? E aí, quando for prescindível para as investigações do inquérito? Prescindível é como se ele estivesse dizendo assim. Não, quando não é necessária para as investigações do inquérito. Na verdade, é quando for necessária. Houver fundadas razões de autoria ou participação no indiciado? Aqui é uma das razões que foi colocado, sim, que o STF estabeleceu. For justificado em fatos novos ou contemporâneos também? Então, por exemplo, essa modalidade de prisão é cabível quando for justificada em porquê surgiu novos fatos ou contemporâneos atuais sobre um determinado crime que aquele cara praticou. For adequada a gravidade concreta do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do indiciado também. Quando for suficiente, ela é cabível quando é suficiente a imposição de medida cautelar. Ora, se na verdade já tem a imposição de medida cautelar, então por que eu vou aplicar a prisão temporária? Na verdade, é quando for insuficiente, né? Então, a 2, 3 e a 4 são condições, são requisitos para que a gente possa decretar a temporária. Então, gabarito aqui, letra A de avião, tá bom? Vamos na questão número 4, também da IBFC, tá? Uma questão que fala sobre os crimes do ECA, professor. E tá no edital? Crimes do ECA? Sabia não? Tá no edital? Tá. Tá lá no edital. Ele quer a alternativa correta. Vamos lá? Sobre os crimes do ECA. Constitui crime punido com detenção de 6 meses a 2 anos. Deixar o médico de comunicar à autoridade casos que envolvam suspeitas ou confirmação de maus tratos contra criança ou adolescente. Errado. Não é crime, tá? Seriam as medidas administrativas. Seriam frações administrativas. Os crimes definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente podem ser de ação penal pública condicionada. Já tá errado. A representação ou de ação pública incondicionada. Errado. Todos são de ação pública incondicionada. Não tem essa previsão de condicionado nos crimes do ECA. Estatuto da Criança e do Adolescente. Constitui crime punido com detenção de 1 a 3 anos. Hospedar a criança desacompanhada do pai ou o responsável em motel. Aqui seria infração administrativa e não crime. Incorre em multa o pai que descumpre, ainda que culposamente, os deveres inerentes ao poder familiar. Com certeza. Tá aqui o nosso gabarito. A pena seria multa. Se ele descumpriu, mesmo que por negligência, os deveres inerentes do poder familiar, seria uma infração administrativa e incorre em multa. Não configura crime a promessa de entrega de filho a terceiro, ainda que mediante pago ou recompensa. Errado, pessoal. É crime sim. Entregar o filho a terceiro. Até por meio de promessa ou recompensa de algum dinheiro. É crime. Tá lá no ECA. Professor, me dá uma dica. Quais são os artigos do ECA para a gente estudar? Você vai estudar dos artigos 225 até o 244B. Tá? Que isso aqui, se eu não me engano, 244B é o crime de corrupção de menores, né? Que é um crime formal. Então, fiquem espertos nesses crimes aqui, ó. Que isso aqui vai cair na sua prova. Do 225 até o 244. Tá bom? Voltando, aproveitando aqui a situação, ó. Vamos lá. Cara, prisão temporária. Foca. A lei é pequenininha. Instante você ler. Tá bom? Então, anote aí no seu material. Como missão. Focar na prisão temporária. Também. Temporária. Outra situação aqui, ó. Por exemplo, lei de execução penal. É importante. Como ele cobrou, foca também na questão do artigo 6181, que vai falar dos órgãos de execução penal. Ele vai dizer como é que funciona cada órgão desse, né? Do condenado também, do internado, que é do artigo 5º ao 60. Beleza? Artigo 5º ao 60. Ele vai falar, por exemplo, do trabalho externo. Isso aqui pode cair na sua prova, tá? Vamos aqui na questão número 5. Também da IBFC. Ela fez muito concurso para a área penal. Questão cobrando sobre tortura, tá? Vamos lá. De acordo com a Lei Federal nº 9.455, na verdade, não será considerada causa de aumento de pena para o crime de tortura. Ou seja, não é causa de aumento de pena para o crime de tortura, se o delito for cometido. Vamos lá. Se eu pratico o delito contra uma pessoa presa ou que está sujeita à medida de segurança, impondo o sofrimento físico-mental, por intermédio de uma prática de um ato não previsto em lei ou não resultante da medida legal. Pessoal, na verdade, quando ele pratica uma tortura contra uma pessoa que está sujeita à medida de segurança, não tem essa previsão aqui de causa de aumento de pena não, tá? Nunca nem vi. Agora, se a tortura é praticada por agente público, aumenta a pena. Contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente maior de 60 anos, também aumenta a pena. Mediante sequestro, também vai aumentar a pena. Agora, o único caso que eu nunca vi é a letra A. Fechou? Está com dúvida? Quer adquirir o curso do professor Muniz Resolução de Questões do Papel no Rio Grande do Norte? Só com questões banca e BFC. E as de estatuto, a gente cria as inéditas e a gente traz para a gente resolver aqui também. Tá bom? Então, está aí. Pessoal, focar em questões nessa reta final. Na descrição do link tem aí para você adquirir o curso da PMRN de Resolução de Questões do Professor Muniz. Vamos lá. Questão número 6. Também do IBFC. 2022, recente. Crimes e penas. Da onde, professor, dá a lei de? Estatuto de desarmamento. 10.826. Vamos lá. A lei 10.826. Conhecido como Estatuto de Desarmamento, tem sido muito debatida em nosso contexto político e social recente. Há cerca de determinações previstas em tal diploma normativo, inerentes aos regramentos de armas de fogo no país, assinaram a alternativa correta. Alternativa correta. Correta. Vamos lá. O comércio ilegal de armas de fogo, quando realizado frente a armas e munições de uso proibido ou restrito, possui casos de aumento de pena. Conforme disciplina aí, o Estatuto de Desarmamento. Correto. Pessoal, se eu estou tratando do crime de comércio ilegal de arma de fogo, se eu estou comerciando armas e munições de uso proibido ou restrito, é causa de aumento de pena. Tá bom? Corretinho. Quando o funcionário de empresa de transporte de valores comete o delito de porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido, terá, aliás, terá nos termos previstos no Estatuto, causa de aumento de diminuição de pena, porque ele já trabalhava manuseando arma de fogo na empresa. Errado. Nada a ver isso aqui. Tá? O funcionário da empresa de transporte de valor tem o porte legal em serviço, né? Então, se ele for pego, não tem causa de diminuição de pena, porque ele trabalha na empresa, não. Ainda não tem essa previsão. Questão número C. Caso o agente que cometa o disparo de arma de fogo seja reincidente, independentemente se referida a reincidência por sua natureza específica, em tal conduta delitiva, o mesmo terá causa de aumento de pena. Errado. Conforme a legislação penal brasileira, a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia ir por de agir para evitar o resultado, sendo que o dever de agir incube a quem tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, de modo que o proprietário da empresa de segurança que deixar de registrar a ocorrência policial de comunicar a PF perda de arma de fogo por ausência de prevenção legal não responderá pelo crime de omissão de cautela. Pessoal, se o proprietário da empresa assumir a arma de fogo daquela empresa de transporte de valor, por exemplo, de segurança, ele tem que comunicar à Polícia Federal. Tá? Tem que ser feita a comunicação. Se ele deixa de fazer a comunicação, ele responde por aquele crime do artigo número 13, que é o crime de omissão de cautela. Que é um crime até culposo, né? Por conta da negligência. Então, gabarito da sexta, letra A. Professor, quais são os artigos que eu vou ter que focar agora nessa reta final? PMRN. Você vai pegar os crimes e focar. Leitura. Artigo 12 ao ao 21. 12 ao 21 da lei de status armamento. Fechou? Artigo 12 ao 21. Pode arrochar o nó e ler que esses crimes aqui vão cair. Questão número 7. Vamos lá. Também da IBFC. No que se refere ao estatuto de desarmamento, marque a alternativa correta. Vamos lá. O porte legal de arma de fogo de uso permitido é crime inafiançável. o porte legal de arma de fogo de uso permitido é crime inafiançável. Tá certo, pessoal? Isso aí. Salvo quando a arma estiver registrada no nome do agente. Tá errado, né? Tá errado, pessoal. Possuir arma de fogo de uso permitido com numeração raspada constitui crime cuja pena se equipara ao comércio de arma de fogo. Não. Se ele tem uma arma de fogo de uso permitido só que a numeração dela está raspada ele vai responder como se fosse pelo artigo 16 porte de arma de fogo de uso restrito nas condutas equiparadas, tá? O crime de tráfico internacional de armas ele é insuscetível de liberdade provisória com ou sem fiança errado. O disparo de arma de fogo em via pública constitui crime inafiançável mesmo que o autor esteja portando regularmente. Errado, pessoal. Não é inafiançável, não. Comete crime cuja pena se equiparar ao de delito de omissão de cautela o proprietário de uma empresa aquele caso que a gente falou de segurança de transporte de valor que deixa de registrar ocorrência policial de comunicar à Polícia Federal o furto ou roubo da arma de fogo da guarda dele nas primeiras 24 horas. Perfeito. Então, se ele deixou de comunicar nas primeiras 24 horas está aí responde como se fosse pelo crime de omissão de cautela que é o artigo 13 lá do estatuto de armamento. Professor, de novo, quais são os artigos que o senhor falou dos crimes para a gente dar uma focada nessa reta final? Você vai focar do artigo 12 ao 21. Beleza? Leia que vai cair uma questão dessa se a IBFC goste de cobrar. Questão número 8. Lei Maria da Penha, né? Professor, qual o artigo que o senhor indica para a gente? Do artigo 5º ao 7º. Beleza? Maria da Penha. Artigo 5º ao 7º. Relativamente às formas de violência prevista na Lei Maria da Penha que cria mecanismos para coibir a violência doméstica contra a mulher assinarem a alternativa incorreta. Cuidado! O cara está tão animado que ele vai marcar a correta. Ele quer a incorreta, viu? A violência moral entendida como a prática de uma grave ameaça olha aí, ó. A violência moral entendida como a prática de uma grave ameaça. Pessoal, não é. Ameaçar está lá no psicológico. Violência psicológica. A violência moral está entre calúnia, difamação e injúria. Isso é violência moral. Calúnia, difamação e injúria. Então, aqui ele inverteu as bolas. Está incorreto. Letra A. A violência patrimonial é qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição, parcial ou total dos objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores, direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Ok. A violência sexual é qualquer conduta que a constrange a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação, uso da força. Correto. A violência física é qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou a saúde corporal da mulher. Correto. A violência psicológica é qualquer conduta que possa causar à vítima dano emocional e diminuição da autoestima. Correto. A única incorreta é a letra A de A-VI-A-O. Questão número 9. Professor, quais são os artigos que eu foco na Lei Maria da Penha? Artigo 5º ao 7º inicialmente, tá? Ou seja, por quê? Porque a IBFC gostou de cobrar desse artigo aqui. 5º ao 7º. Vamos lá, 9. Prevenção do uso indevido à atenção e reinserção social. Lei de drogas. Qual os artigos que eu vou focar, professor? Por favor, inicialmente, me dê um bisu. Cara, eu vou dizer pra vocês. Foca nesse artigo 28 da Lei de Drogas, tá? E do artigo 33 em diante na parte que fala dos crimes, tá? Vamos lá. A Lei de Tóxicos, Lei de Drogas, estabelece normas para a repressão não autorizada, a produção não autorizada de drogas, tá? Referente ao crime de adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo drogas para o consumo pessoal, ou seja, só pra consumo, ou seja, responde lá pelo artigo 28, né? Drogas para consumo pessoal. O que é que a gente já aprendeu? Pode ou não ser preso, pessoal? Por consumo pessoal? Não pode. E foi despenalizado, ele não foi descriminalizado, ele continua sendo crime, ele é despenalizado. despenalizado. Quais são as penas para o artigo 28? Advertência? Sim. Prestação de serviço da comunidade? Correto. Detenção? Não. Não tem mais pena de prisão, tá? Tá errado. Somente A1 e A2, corretas, letra B. Professor, então eu foco no artigo 28 agora, né? 33 em diante até o último crime, né? Isso. E a questão número 10, né? Sobre lei do crime organizado. Lei de organização criminosa que está previsto no seu edital. Vamos lá. Lei abaixo que dispõe o parágrafo 6º do artigo 2 da lei de organização criminosa. A condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público o que é que acarreta, pessoal? Perda do cargo, viu? Se você for condenado com trânsito em julgado na lei de organização criminosa, você vai perder seu cargo, sua função, seu emprego. E fica interditado. Fica interditado. Tá? Deixa eu ver aqui. Opa. Fugiu aqui o gabarito, né? Ó. Ele fica interditado, verdade? Interditado. Interditado. Para o exercício das funções ou do cargo público pelo período de quanto tempo? Oito anos. Então, ele perde, fica interditado pelo período, tá? De oito anos. Então, não tem gabarito aqui, ó. Tá? Não tem o gabarito aqui, mas seria a letra B. Tá bom? É porque não foi colocado aqui. Mas é a letra B. Tá bom? Todas essas outras estão erradas. De oito a dez. Suspensão de direito político, não. Não é interdição. Demissão, não. Então, é perda, interdição, do exercício da função do cargo por oito anos. Beleza? Por oito anos. Fechou? Questão que está lá na IBFC. Então, lei de organização criminosa que pode estar caindo na sua prova. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Professor Muniz. Se quiser adquirir o curso de resolução de questão, pessoal, mandeira rápida, objetiva, sem enrolação, tá aqui na descrição do vídeo, tá? É só adquirir. Adquirir no link, manda o comprovante para o WhatsApp, é um valor único. E aí, você vai ser colocado no nosso grupo lá, onde tem os nossos alunos que já adquiriram o curso e estão trocando questões, estratégias, para que a gente possa adquirir esse conhecimento até o dia da prova. Beleza? Um grande abraço. Estou esperando vocês lá. Valeu, pessoal. Até mais.